O companheiro Márcio Astrini, que é membro do Pleno do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e secretário-executivo do Observatório do Clima. Seja bem-vindo. Obrigado, ministro. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia a todos os ministros, governador, aos parlamentares, ao ministro Lewandowski, a todos os meus amigos da sociedade civil, presidente, que estão aqui, são mais de 130 entidades, como o ministro falou. Queria só fazer uma ressalva que, para mim, é muito importante, porque a gente tem quatro pessoas na sociedade civil falando hoje, eu sou o único homem branco. E isso não era uma coisa comum até algum tempo atrás. É muito bom a gente ver os indígenas e a sociedade com uma diversidade de representação dentro dessa agenda aqui, porque é isso que vai fazer essa agenda crescer como ela deve, estar no lugar que ela deve, que não é uma agenda apenas de pesquisa, ambientalistas, conversa diplomática. É uma agenda social, que vai bater principalmente nas costas da população mais pobre, da população que precisa ser ouvida nessa conferência em todos os espaços. Então, só queria agradecer e reconhecer na secretária-geral que a presença do ministro Marcio, que ajudou a formar essa mesa junto com os outros ministros. E dar os parabéns, presidente. Os parabéns pelos números que o Brasil está trazendo para essa cópia aqui. Nós, da sociedade civil, nos últimos quatro anos, soubemos um inferno, que era vir para uma conferência de clima com o governo que a gente tinha, que não inaugurou o desmatamento, mas inaugurou a parceria com o clima ambiental, inaugurou a parceria com a destruição do planeta. Então, a mudança é muito grande. Diminuição do desmatamento, a retomada das nossas metas de clima, que foram deturpadas, regredidas pelo governo anterior. Nós temos a ministra dos povos indígenas numa conferência de clima. Os indígenas que estavam com as suas levas para serem destruídas no governo anterior e que agora estão pedindo demarcação aqui. Então, é uma mudança muito grande de agenda e ela é muito importante. O plano de transformação, a iniciativa com os outros países florestais para a criação do fundo, tudo isso é fundamental. E quero dar os parabéns para o senhor também pela escuta, porque nós viemos de um governo que queria nos calar. E agora o senhor está aqui para nos escutar e não está aqui só hoje. O senhor esteve no Egito, está aqui hoje e esteve durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, o senhor discutiu muito a agenda de clima. Até houve uma plenária que foi organizada, um hotel em São Paulo, o senhor pegou Covid depois. Mas não foi culpa nossa. O Randolph estava lá e ele parece que estava com Covid, não é isso? Parece. Mas foi isso. Mas a gente tem que tomar culpa em alguém, não era nossa não. O Randolph também é ambientalista. Então, está todo mundo em casa. Mas quero agradecer ao senhor e reconhecer. Essa escuta, para a gente, é muito importante. E a gente também faz uma escuta do que o senhor fala, muito atentamente. Eu ouvi, de forma muito atenta, os discursos que o senhor fez aqui. E muita coisa importante foi dita. Principalmente das promessas não cumpridas. Nós realmente temos promessas que são poucas na agenda de clima e as poucas que tem não são cumpridas. Se elas fossem todas cumpridas, ainda assim a gente não resolveria o problema, não é, ministro? Esse é o grande problema. Quer dizer, se tudo desse certo, dava tudo errado mesmo assim. Essa é a situação que a gente está na agenda de clima. E além dessas promessas, presidente, que são poucas e não são cumpridas, eu acho que uma coisa muito importante que falta são as promessas que sequer são feitas. E a gente tem uma promessa que sequer é feita nas conferências do clima que é a mais importante. Que é a promessa, o objetivo de quando nós vamos acabar com o uso de combustíveis fósseis no planeta. Não é possível que a gente se reúne há 29 anos, que a ciência há 29 anos diga pra gente qual é o problema e que depois de quase três décadas a gente não consiga dizer que nós vamos acabar com o problema. Não acabar com o problema significa que as pessoas vão morrer. O senhor, na conferência do Egito, trouxe um número importante, quando o senhor fez mais um discurso lá, que falou que cerca de 280 mil pessoas, é um número da OMS, iriam morrer mortes incrementais por ano, por algum período, por conta das mudanças climáticas. 280 mil pessoas vão morrer, mas quem é que vai morrer, de fato? São as pessoas, nos países mais desenvolvidos, mais ricos, que quando passam o furacão, podem reconstruir as casas das pessoas que perderam, ou são as pessoas que desabam casa em Petrópolis, que desabam casa em São Sebastião, no que está acontecendo agora nas enchentes no sul do país, no norte de Minas, em Niterói e em vários outros lugares no sul da Bahia. Então, se a gente não ataca o problema principal, que é o problema de petróleo, que é o problema dos combustíveis fósseis, nós vamos continuar discutindo coisas importantes também, mas que não vão resolver o problema. O senhor perguntou também, no discurso que o senhor fez, fez uma pergunta, e eu acho que essa pergunta é fundamental, que era quantos líderes mundiais estavam realmente dispostos a fazer sacrifícios, a assumir o seu compromisso e assumir o que precisavam fazer na liderança de clima. Eu vou dizer para o senhor que realmente não são muitos, mas eu posso dizer, com certeza, e sinto isso, que nessa sala tem um deles. Um desses líderes que pode assumir essa liderança na agenda de clima é o senhor. E a gente joga muito expectativa na sua liderança. A gente precisa da sua liderança, presidente. Mais do que acreditar, a gente precisa que realmente o senhor seja uma dessas pessoas e um desses líderes que tome a rédea e que coloque na mesa o que até agora não foi dito. É claro que o Brasil tem uma lição de casa muito grande para fazer, e já está fazendo, a ministra Marina está aqui, é a redução do desmatamento, a gente precisa retomar o quanto antes, o mais rápido possível, a agenda das demarcações de terras indígenas. Adaptação é uma coisa fundamental no nosso país, um país que é cheio de desigualdade, que vai sofrer demais com as mudanças climáticas, na agricultura, nas cidades, a agricultura familiar. A gente precisa fazer um esforço gigantesco, como falou o senador Humberto, para a manutenção das legislações de proteção ambiental, para que elas não avançam no Senado. Essa lição de casa, ela é fundamental, presidente, mas existe uma liderança global que ela hoje é um vácuo. E a gente precisa de pessoas como o senhor, com a sua capacidade para liderar essa agenda global, e ela passa por uma agenda, por nós colocarmos na mesa uma proposta real pelo fim do uso dos combustíveis fósseis, senão nós vamos continuar, contando tragédias, contando vidas perdidas, contando os problemas que vão cada vez se avalumar mais daquelas populações que nada tem. É difícil, é muito complicado, o desafio é enorme, ele é enorme o desafio, é enorme o desafio dessa agenda, nós chegamos a um acordo, o ministro Maltaqui sabe, outros ministros negociadores sabem o tamanho do desafio que é a gente ter uma proposta e encarar de frente a esse problema. Mas eu queria dizer uma coisa para terminar, que frente a esses desafios enormes, o senhor passou por vários na sua vida, e num período recente, por desafios gigantescos, e o senhor sempre nos ensinou que a esperança, ela há de vencer o medo, e a gente aprendeu a acreditar nisso, presidente, e é por isso que a gente faz esse pedido para o senhor, para que o senhor seja essa liderança nos próximos dois anos, e o senhor leve adiante essa agenda de fins combustíveis sócios no planeta. Obrigado. Obrigado.